Os entes da floresta se encontram para receber a exuberante rainha do folclore A rainha do folclore chegou Ovaciona, três e cinco A rainha do folclore azulado A rainha da nossa marujada A realeza vem chegando É a rainha, é a rainha do folclore e do boi caprichoso Tua beleza vem do teu amor, rainha de esplendor Tua dança é o folclore azul do boi caprichoso A tua dança é a arte que liberta Tudo segredo e poesia vista nesta terra Que está festejo, batuque de um novo Brasil Brasil E traz consigo a força da pátria amada E do ladrado a expressiva de gente bravil Na festa do povo do Palmares o povo é feliz Filha de um país de bravos A rainha do meu povo Traz a Amazônia em teus passos Resume a arte, a natureza Em ti A rainha vai chegar, a galera vai chamar A rainha pra dançar Oh, 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 oh A rainha do folclore e do boi caprichoso Oh, 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 oh O povo azulado te chama Oh, 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 oh A rainha do folclore e do boi caprichoso Oh, 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 oh Ei, 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 ei O espetáculo, que lindo, que brilho A zona da nossa marujada A realeza vem chegando Quem é a rainha, é a rainha do folclore e do boi caprichoso Tua beleza vem do teu amor Rainha de esplendor Tua dança é o folclore azul do boi caprichoso A sua dança é a arte que liberta Tudo segredo e poesia vista nesta terra A sua dança é o folclore do povo Brasil Brasil E traz consigo a força da matrimada E toda traga expressivamente de bravio Na festa do doido, palmares, o povo é bem-vindo Filha de um país de fracos A rainha do cabelo Traz a Amazônia em teu espaço Resume a arte, a natureza Em ti A rainha do cabelo A rainha do cabelo A rainha do cabelo Boi caprichoso O povo azulado te chama A rainha do folclore e do boi caprichoso Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Rainha do que é precioso, Cleis de Sivas